Respeito de homazinho rapaz Não vou mais ser o seu crush Bloqueei seu facebook Não me chame mais de amor Deletei suas mensagens Faltei hoje a faculdade Por causa desse amor Percebi que tava ficando sério Você queria vida de adultério Querendo seu amor Seu coração caroço de abacate Lembra que eu dizia o meu curte e bate Agora tudo acabou Humor 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 Não me chame mais de amor Deletei suas mensagens Faltei hoje a faculdade Por causa desse amor Percebi que tava ficando sério Você queria vida de adultério Querendo seu amor Seu coração caroço de abacate Lembra que eu dizia o meu curte e bate Agora tudo acabou Quem é meu curte e bate Eu quero mais de amor E eu quero mais de amor E eu quero mais de amor Eu quero mais de amor Eu quero mais de amor Obrigado.